Fala pessoal, estou de volta, aqui é Hernando Souza e vou falar de mais um jogo do Playstation 2, Killzone. E antes de mais nada, você que está me vendo pela primeira vez, me siga que eu te sigo de volta, curta, compartilhe meus vídeos, deixa nos comentários o que você achou do conteúdo e vamos para a história do jogo. Killzone é uma série de videojogos de tiro na primeira pessoa e na terceira pessoa, exclusivo para consoles da Sony Champion Entertainment. A série principal e o título para Playstation Powerball foram produzidas pela Guerrilla Games, uma subsidiária da SCI. A série conta a história de uma guerra entre a Aliança Estratégica Interplanetária ISA e os Helghests. Os protagonistas da série são o Capitão Jean Templar, o Sargento Thomas Savchenko, que eu posso falar em outro vídeo porque ele é protagonista no Killzone 2, Lugger, a Marechal das Sombras, Sargento Rico Velasquez e o Coronel, meio humano e meio Helgan, Dragon Hacker. O jogador assume o lado da ISA para defender o planeta Vecta dos Helghests. O jogo se passa em uma época da colonização espacial, após a recuperação total do planeta Helga da Primeira Guerra Extrasolar. Os Helghests invadem o planeta Vecta em busca de vingança, influenciados pelo seu líder, Escolar Vissari. No jogo, os Helghests representam uma facção de ascendência humana, que colonizou o planeta Helga há muito tempo atrás. Lá, as duras condições ambientais resultaram numa brusca modificação daquela raça. Eles são mais fortes, rápidos e resistentes do que os seus primos, exceto para um número pequeno de meio-humanos, uma elite de comandantes e algumas tropas bem treinadas. Os Helgans precisam usar uma máscara de gás, que processa todo o ar para criar uma atmosfera similar ao planeta Helga. Se gostou do conteúdo, deixe aqui nos comentários e a gente se vê na parte 2.